Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos, bom dia aí pra Geraldo Aze Pois é, a mais nova novidade Eu não sei como é que um cara reclama de ter a imagem vinculada ao meu canal Sendo que ele mesmo confecciona aí e produz matéria pra que eu continue a falar E segundo ele eu sou um cara sem conteúdo, pô, o conteúdo que tem aí, cara No meu canal, isso aí eu acho que já é prova material contra o próprio, né O mestre mandou Olá, sou Aurélio Lacerda e todos me conhecem Não, nem todo mundo te conhece, Aurélio Estão me conhecendo agora, através do meu canal Agora é o tipo da coisa, né, cara Eu sou sem conteúdo e o cara fala aí alguns minutos em vídeo E o que é que ele pretende Esse vídeo eu não vou nem rodar Porque eu não vou dar esse espaço pra ele Mas a imagem vinculada aqui é o vídeo Vocês já sabem que é dele, tá no canal dele Quem quiser ver, só ir lá olhar Esse vídeo, como vocês verem, ele já tá baixado Pois como ele disse que ele é famoso Eu não sou, puxa, mas a galera que acompanha ele A maioria parece que me acompanha Portanto, manda alguma coisa pra mim Se manda Eu acho que não é nem na questão de ver o circo pegar fogo É porque o cara sabe já como é que eu trabalho E se ele responder de lá, eu tenho que responder de cá Não é nem que eu tenha que responder Mas eu vou dar uma resposta aqui Em reverência a um desafio lançado por ele Mas esse desafio pode não ter sido pra mim, né, pô Porque um desafio quando é pro cara Um cara homem Ele faz que nem eu Rebatendo aí O convite dele Que o negócio dele é botar o curso escrito dele E os meus próprios escritos contra a minha pessoa Aurélio Eu acho que tu não entendeu ainda a situação Se tu se acha, Aurélio Eu posso falar, né Sou um cara homem Posso falar e responder pelo meu exato Primeiro lugar Eu sou um cara sem conteúdo Enquanto tu é cheio do conteúdo Mas o teu desafio lançado, pô Ele nunca vai ser aceito por mim Sabe por quê? Porque no mínimo em três lives Feita por mim aí Já há um tempos atrás aí Tem dois meses que vai fazer Se eu for olhar direitinho Na primeira live Que eu te lanço um desafio Pra que tu venha aqui Eu acho que tu é muito um cara frouxo, pô Acredita? Eu não tenho nada assim No sentido de te prejudicar De te fazer o mal Não vai ter ninguém te esperando aqui Pra tipo uma cocota Tá ligado o que eu quero dizer? E se tu quiser Antes de tu chegar Eu providencio aqui No estalar de dedo A viatura ficará na porta da minha casa Esperando a tua chegada Quando tu estiver bem próximo Eles precisam trabalhar, sabe? Então se teu problema Foi isso aí, pô Eu posso arrumar essa escota Já vem te escotando Se tu quiser Por incrível que pareça Eu tô prometendo uma coisa pra tu O que eu tenho como fazer? Vê aí Que é credibilidade Já vem te escotando Da rodoviária Se tu quiser Mas como eu te falei Tem um taxista Que te traz direto pra cá Então nesse caso O motorista que vai te trazer É um grande amigo meu Ele vai avisar Quando ele estiver bem próximo aqui E eu solicito Da viatura Pra que tu chegue em paz Veja que vai ser tudo amigável mesmo O que eu quero contigo É um debate Mostrando a cara Então tu é um cara tão Asqueroso No que tu arma Que olha o teu conteúdo É jogar os teus inscritos E os meus próprios inscritos Contra a minha pessoa Aurélio Tu vai ficar na vontade Que eu mostre a cara Entendê-se? Tu vai ficar na vontade Porque se tu fosse um cara homem Pensa comigo Vou aceitar o desafio do Ed Boy Não devo nada pra ninguém Eu vou lá aceitar o desafio do Ed Boy E eu vou mostrar o Ed Boy Pra o Brasil e o mundo Eu já me comprometi com isso Não foi? Agora bicho É um desafio sem pé e sem cabeça Presta atenção Tu acha que tem o direito De lançar desafio pra mim Quando tu não aceita o meu O certo é que tu me lance O desafio e eu aceite Eu te lanço o desafio e tu aceita Quando eu te fiz o convite Né? Que ainda está de pé Pra que você venha à minha residência E tu fica por aí Criando situações Que tu deve estar sabendo Né? Também Que a turma manda pra tu Com certeza Ou fala algo Tu incita tanto aí O teu público Que tu deve estar sabendo Um soco na cara do Zói E ele tem milhões e milhões Aí de inscritos Eu hoje acredito Que ele deve ter milhões Que é um cara Que faz doideira da hora Né? O cara lança desafio Ele vai lá e faz Dê no que dê Deu muitas cadeias já pra ele Mas quando ele explica Que é o YouTube e tal Fica tudo resolvido Entendeu? Só que Os inscritos do Zói do Dia Compou o partido, né? Do cara ter dado um soco Na cara do cara Sem necessidade O pessoal também não entende Que as pessoas não estão preparadas Pra ser pegos de surpresa Numa brincadeira Que a pessoa não espera E esse cara Primeiro ele levou um surrote Dos bons Né? E atribuíram que foram O Zói não tinha nada a ver Já foi na cidade do cara E tudo mais Que ele viaja pra cidade Das pessoas pra fazer a pegadinha E deram um cacete no cara Até aí tudo bem Parece que o cara até Chegou a gravar um vídeo Dizem que tava sendo ameaçado E tudo mais Só que o resultado depois Foi que mataram o cara, Aurélio Então tu às vezes Tu não tem noção da gravidade Eu não tô preocupado não Porque se eu fosse tu mais Sair pro lado pessoal, Aurélio Eu vou falar uma coisa pra tu Que eu vim de Pernambuco Não vim fugido não, bicho Isso aí já deu Isso aí já deu justiça aqui já, bicho Essa história de achar Que eu vim fugir de Recife E tu tá ensinando exatamente isso Entendê-se? Eu vou analisar o vídeo direitinho E se eu achar viável Eu vou procurar Tomar as providências E se eu tomar as providências Eu vou te mostrar Como é que eu tomo as providências Aí tu vai me conhecer Tu vai me conhecer Entendê-se? Eu vou A partir desse momento Porque eu tenho Poxa, eu tenho Que todos os inscritos têm Eu tenho uma meta Pra mim aparecer no YouTube Isso aí já foi Dito várias vezes E vai ser uma coisa Gratuitamente Da minha vontade Em forma de agradecimento A meus inscritos Eu aparecerei Um dia que eu chegar Aí a meta de 100 mil inscritos Não vai ser fácil Mas olha a minha pressa De aparecer Eu não tô Não tô avaixado E uma coisa que tu fala aí Tu fala que os meus inscritos Têm o direito De me ver De me conhecer pessoalmente E pessoalmente, meu amigo Tá mais do que provado Que eu nunca me neguei O contrário da sua pessoa Que não convida E nem recebe Nem um inscrito Na sua casa Isso aí já tá mais do que provado Pois na minha residência Já veio pessoas Sim na minha residência Beleza? Já veio Eu acho que eu vou Até entrar em contato Pra ver se eu tenho O direito De mostrar a imagem Porque Das pessoas Que vêm na minha casa Da mesma forma Que eu quero privacidade Eu não sei se a pessoa quer Porque se a pessoa quisesse Pedia pra eu gravar um vídeo E botar no meu canal Tu concorda? Mas eu sim Já recebi pessoas Na minha casa Almoçaram comigo Passaram o restante da tarde E acharam viável Ir na hora que bem Que bem quis ir Viajar Eu tenho prova E testemunha Das próprias pessoas Que veio aqui Então tu vê Que nem saia Eu lancei no meu canal E o fato de eu botar Vídeo ou imagem Tua Tu é um cara público Entendeu? Se tu não vai achar Que tá dando ibope Porque tua imagem Tá aparecendo no meu canal Não Tua maior revolta É que eu vou continuar Oculto Eu vou continuar Mantendo a minha privacidade Esse sim É o direito meu Onde é que inscrito Tem o direito De exigir Que o cara apareça Me diz aí Me diz aí Onde é que tu acha Que os inscritos Eu tô achando que tu É quem tá preocupado Que eu apareça Agora tu é tão Zé Ruela Eu posso falar isso Que tu sabe que Zé Ruela Em Pernambuco É um cara frouxo Né? Esse sim Pra mim É um cara sem conteúdo Porque Se eu digo Aurelio Tu vem na minha casa Pra gente fazer uma live No teu canal E no meu Ao vivo Ao mesmo tempo E debater Debater Discutir assuntos Onde o pessoal Vai entender Quem tá certo Quem tá errado Eu não tenho conteúdo Segundo tu Eu não tenho conteúdo Tu parece ter conteúdo Pra caramba, né? Só incitar o teu público E o meu Principalmente, né? Porque Com certeza A maioria dos inscritos Que é inscrito no teu É inscrito no meu, pô E tu se acha famoso Tu se acha o tal Enquanto eu não me acho Eu faço o meu trabalho O meu trabalho é Tu não sois o primeiro Cara a fazer Coisa do tipo Que tu faz Com as tuas vendas Que eu venho A divulgar no meu canal Eu acho que isso aí É um serviço De utilidade pública Tu sabe o que é isso Tu diz Trabalha em rede de TV Tu devia saber O que é que eu tô fazendo Eu tô achando Eu vou fazer um convite Pra tu Melhor Do que o que tu Tá me propondo Já que tu não tem Cuião Tu Não tem Cuião Pra vir na minha casa Tu sabia Que daqui da minha casa Eu assisto um canal aqui Segundo tu Até trabalha pra eles Que eu vou saber Da verdade ainda Mas é o seguinte Conversa aqui é outra Tu conhece Jorge Cardinô Jorge Cardinô Ele trabalha com Matérias polêmicas E já que tu não tem Cuião Pra vir aqui Né E tu não quer gastar Teu dinheiro Pra vir aqui Pra que o Brasil Saiba quem é tu O que é que tu acha Da gente procurar Se tu tiver Comunhão Pra aceitar Eu procuro Né A RedeTV Converso com o pessoal Porque tem um WhatsApp Tu sabe que tem um WhatsApp Pra isso E a gente Pode combinar De eles virem gravar A matéria Aqui na minha casa E tu vem com eles Então quer dizer Que tu não tá correndo risco Algum Essa é outra Alternativa que eu tô te dando De tu chegar em paz E em segurança Porque eu não tô aqui Esperando tu armado Eu sou um cara Que eu resolvo No diálogo E quando eu acho viável Na justiça Fica sabendo tu Que eu já tenho Doze causas De Documento em mão Ganhas Sabe por que Porque o cara aqui Que não tem conteúdo Ele prova o que ele fala Enquanto tu O que é que tu faz aí Eu gravo minhas matéria Mostrando O teu 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 conteúdo Em termos de venda Né Eu nunca vi um galista Botar luva num galo Pra dar banho Então eu acho que Eu tô no direito De explicar pra galera Que te segue Não fazer da tua forma Tá errado Tu quer tá certo Não é isso E eu não tenho conteúdo Quantos vídeos Tu tem no teu canal Aurelio Que seja na tua cocheira Que seja teu Eu vou Mostrar quantos vídeos Eu tenho no meu canal Que se eu tirar Essas baboseiras Que houve contigo Que é do Júnior Eu já tirei né Tu lembra Teu parceiro Júnior Teu novo aliado Eu já removi Achei viável Quando ele já não tinha Mais saída Entendeu Os teu Talvez vai ficar por aí A não ser que seja Uma batalha judicial Pra que eu tire E pra eu tirar Eu tenho que perder Porque se eu ganhar Ela vai continuar E eu tô vendo Que a proporção Que tá se tomando De uma coisa Que poderia ser resolvida De uma maneira Mais fácil E amigável Amigável sim Né Como Youtube Pra dar resposta Pra os inscritos Porque amigavelmente Eu não quero Amizade contigo O Rony Tu sabe muito bem Que ele já Te bloqueou Não é isso Entendeu E teu Problema aí Com o Roboticon Onde eu não tinha Nada a ver E tu achando Tu criou ilusão Na tua cabeça Que eu tinha algo a ver Quando tu não viu Meu nome Tu sabe que eu dou Nome aos bois Como eu tô falando Teu nome Tu não fala O meu Como é que eu vou Aceitar um desafio De um cara Que supostamente Poderia estar Falando de mim Tu não dá Meu nome Tu não fala Meu nome Entendeu E se eu levar A coisa pro lado Pessoal Que eu tô Tô analisando Os fatos Eu vou falar Uma coisa pra tu Eu não vim fugir De 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 Pernambuco Não Eu sou olindense Eu nasci Me nasci E criei em Olinda E como eu fui Nascido e criado em Olinda Eu tenho amigos em Olinda Entendeu Eu não poderia Assim Como é que eu vou dizer De alguma forma Se eu quisesse Prejudicar alguém Fazer o mal Que fosse diretamente Pra tu Como eu tenho O teu endereço Eu tenho amigos em Olinda Que tomou satisfação Quando aconteceu O acidente Ou o incidente Comigo Por parte De covardia De Pessoas Que hoje Graças a Deus Ele tá enterrado Embaixo de sete palmos Dá pra tu Eu sou um cara Mal da bexiga Mas ele era o tal Do bambambam Eu tô aqui Pra contar a história Ele não tá não E Deus me fez De mim Uma pessoa bem melhor Né Quem me conhece Aqui sabe Quem me conhece Sabe Que na maioria Das vezes Diariamente Isso aí De semana a semana Raramente Eu abro aqui a porta Entendeu Se tu marcar pra vir Provavelmente Ansiosamente Eu vou estar te esperando Com a porta aberta Vês Com a porta aberta Agora eu te dou opções E tu não Sai de cima do muro Tu tem um rabo preso Tu sabe porque Tu tem um rabo preso Entendesse O que é que tu consegue Contra mim É isso aí Incitar Aurelio Eu posso perder Todos os inscritos Do meu canal O que eu não perco É a minha dignidade É um direito Meu Legalmente Se tu for olhar Quantos canais Tem de youtube Entre eles e elas Que não mostram o rosto Mas tem conteúdo Porque o conteúdo Do meu canal Sempre deixei claro De um dos primeiros vídeos Que eu não queria fama Queria sim O que vem acontecendo É o reconhecimento Por parte do pessoal Que me compra Porque se tivesse dado errado Aurelio Eu não fazia que nem tu Ficava insistindo No dinheiro dos outros Aleio não Eu teria parado Entendesse O Negrete Do Goiás Ele foi o meu Primeiro cliente Entendeu Já o teu E só Deus sabe Qual o número De vítima que ele foi Porque ele te comprou Não nasceu nada E quem viu Eu falar do Negrete Em parceria Com a amizade Que eu tinha ele Porque ele não comprou Só uma vez Ele ganhou rifa Ele no mínimo Levou três encomendas Daqui da minha casa Todas três Encomendas nasceram Aurelio Todas três E o cara Ficou muito grato Só que ele te procurou Pra tu ressarcer Tu ficou de Né Vou ajeitar aqui Vou ver Tô na correria Depois eu te dou um retorno Tu deu a volta no cara Até hoje Ele não é o primeiro Olha ele Eu consigo Eu consigo Não Eu vou Né Arrumar aí As pessoas Que foi lesada Por tu Uma delas Tá aqui Uma delas Eu vou mandar só um áudio Só rodar só um áudio Porque os áudios Estão aqui Mas o áudio Mais interessante Aqui na jogada Acredito que seja Essa aqui O áudio galera Do que eu gravei Pra vocês aí Ficou ruim Mas eu tenho Eu precisando Né Eu tenho pra rodar Se por exemplo Se eu levar pra um local Ele vai rodar Mas como eu precisei gravar De um celular pro outro Né Sobre o Aurélio O áudio dele Não ficou legal Porque ele já foi Regravado de um celular Pro outro Beleza Mas vamos Vamos escutar aqui O que é que o Camarada Que comprou a ele Os ovos O sobrinho dele Tá relatando aqui O assunto aí O cara paga Quinze ovos Você vê Quanto o Aurélio É honesto Quinze ovos E tá esperando Recebe rastreamento E fica ansioso Né E que quando chega O cara recebe Nove ovos Isso é coisa De homem Isso é coisa Que se faça Quando eu não tenho Bicho Eu não tenho Quando eu tenho Eu tenho E eu só mando Se eu tiver Nunca mandei incompleto Ah pô Deixa eu rodar o áudio E a duza de ovos lá De quinze ovos Que ele mandou Nove pro cara O cara era meu tio Entendeu Era meu tio Aí meu tio ficou chateado Quebrou os ovos todos E sumiu O cara sumiu Ele mora lá Pra pé da Bahia Eu moro aqui em Minas Aí eu perdi o contato Com ele Foda Tá vendo aí Que tem cinco áudios Tô rodando apenas esse Pra comprovar O que eu falo Eu acho que isso sim Bicho É reverência Né É transparência É trabalhar com dignidade Eu não invento Essas coisas Da mesma forma Que tu se acha famoso Se eu tivesse com o computador Eu ia mostrar pra tu Quais países Do mundo Acompanham o meu trabalho Entendesse Agora que muita gente Tem o rabo preso Né De se apresentar Porque se o cara Mandar um áudio Tu não vai reconhecer A voz de todo mundo Se quem quiser Galera Tô disponível Manda os áudios Pra mim Vocês que foi prejudicado Por esse cidadão De bem aí Que eu analisar Esse vídeo aí Todo o conteúdo dele É jogar o pessoal Contra mim E eu não tenho medo não Eu não tenho medo não Pode sair tudo No meu canal Eu não tô preocupado não O galista Que é galista Ele não se preocupa Com dinheiro Ontem mesmo Eu falei o que Na minha live Se eu parasse hoje Minhas aves Vai continuar Aqui na cocheira Eu posso até uma vez Outra gravar Pra um amigo E mandar Daqui a 3, 4, 5 anos Comprovar Com a minha cocheira Tá de pé Com o galo dentro Por que meu amigo Eu não dependo Do youtube Pra comer Tu imagina aí Que eu só tenho 3 anos Né Eu tenho meu patrimônio Próprio Então Daí de quando Eu ganhei o dedo Do youtube Tua preocupação é essa Eu tô achando Que vai me quebrar Se eu Por exemplo Cancelar meu canal hoje Eu não perco nada não Entende Eu só vou perder De interagir com as pessoas Que vão sentir falta Da minha pessoa Mas eu tenho Outras redes sociais Como Facebook Entende Eu tenho instagram Eu tenho qualquer Rede sociais Que eu quiser Inclusive ontem eu dei Uma melhorada na internet Ó bicho Melhorando a qualidade Eu não tô nem vendendo Essas coisas Pra tá investindo Mas pra mim É investimento E um lazer melhorado Pois eu tenho Uma bela de uma tv Viver de 49 polegadas Entendesse A gente é de uma família pobre Mas meu primo Veio aqui recentemente A dele queimou E eu comprei Uma de 50 polegadas Pra ele Meu irmão É um cara que vive bem Ele é estável E ele tá em Pernambuco Bem pertinho de tu Então falei pra tu Tu lembra da história Da galinha Neta do pintado Que tu me deu A todo custo Tu queria que Mesmo eu inventando Algumas desculpas Tu é tão otário Que tu não se ligou Eu não queria Pô Não queria não Eu não quero Vai vai Fala pro teu público Que tu não me deu E depois tu me daria Um galo Barrigueiro nato Como tu falava na época E tu esqueceu Já desse ditado Né Pois eu tenho Os áudios Na tua voz Vai lá Ed boy Tu ajeita com a tua mãe Ela me espera Na frente do fórum Meu irmão Não tem rapidez Com ninguém não A minha família Tá espalhada aí Em buraco Que tu nem imagina Que tem Em ouro preto Tem Engaraçu Engaraçu A minha mãe Tá engaraçu agora Lá eu tenho um irmão Lá eu tenho uma irmã E a gente não é bandido não A gente não tá fora de justiça Nem de ninguém não Eu não mostro rosto É um direito meu Direito Meu Que só a mim Pertence O direito de escolher Aparecer no meu canal Ou não Agora tu para Para pra ver As coisas que eu falo Que não é repetida Às vezes leva até uma hora Mas eu tô ali Em cima da matéria Seja homem Meu irmão Tá com medo Cardinal Mora aí Bem pertinho de você Você diz que trabalha Na emissora Cardinal Tem um rapaz aí Que é youtube Eu sou youtube Ele tá basicamente Me prejudicando Nas minhas vendas Porque eu tenho certeza Que tu não tá aí vendendo Certo Deitado é isso Eu fiz umas vendidas A visória Ele tá Tem 30 ovos pagos Tem ovo que vai chegar agora Acredito Segunda-feira Na casa do cliente Eu não sei porque demora tanto Para Fortaleza Mas também é porque Teve o feriado Então eu botei já na terça Se eu tivesse botado na segunda Talvez tivesse chegado Mas eu tenho mercadoria minha Viajando Que nem sempre eu tenho tempo Que nem eu não sou obrigado Toda vida a postar no meu canal Né O mais interessante Seria que o cliente Pudesse gravar Recebendo Mandar pra mim Botar no canal E depois a comprovação Dos vídeos Os pintinhos Pra botar no canal Isso aí Eu acho que agrega A confiança Gera mais confiança Pros próximos clientes Coisa que eu hoje Não preciso mais Agora tu cara Tás com o pé atrás aí Tu já respondeu Tu não explica Coisa por coisa Tu sabe que no debate É ao vivo É diferente Se eu pergunto Tu no mínimo Vai gaguejar Mas tu tem que responder Mas são coisas Que eu tenho aqui Eu não tenho nada anotado Tu fala uma lista aí Do que tu tem que me perguntar No papel e traz Porque eu não vou precisar De nada A não ser rodar os áudios Que eu tenho Mas antes dos áudios Vem as perguntas Entendeu? Porque tu vai contestar E eu vou mostrar pra tu Que a realidade é outra A prova é outra Entendeu? Como é que tá a situação Com o teu sócio Erivaldo Valentim Porque Erivaldo Valentim Só teve um sócio Que eu saiba Até eu saiba Com relação ao pintado Que foi o índio da banana Jamais ele Ele sempre assumiu Que tinha sociedade Porque era uma coisa Que ele fechou Contigo cara Tu usava do marketing Do galo Tu chegou a Incitar o povo A comprar ovos Dizendo que o galo Brigaria Eu conversei com o Erivaldo Valentim Pergunta ele Qual foi o conselho De amigo Que eu odeio a ele Vai lá Quer que eu ia ganhar Com isso? Nada Mas eu sabia Que o galo Não brigava Esse galo Ele não Suporta mais um combate Se quer Um combate Ele não suporta Em cima dos galos De hoje Bem mais novo Do que ele Quem tira é galo Velho Da rinha Aurélia É galo novo Mas tu é tão burro Que tu não sabe O que é isso Tu não sabe O que é isso Se eu fosse discutir Minha genética com a tua A minha tem conteúdo A minha tá sendo trabalhada Há quantos anos Tu lembra que eu já mandei Alguma coisa pra tu No teu privado Tu dizia Pô Edibor O bicho é bom e tal Eu tentei vender Um galo pro Crovinho Tem um áudio Na voz do Crovinho Ele se agradou Do meu material Só achou caro Um cara que tem o dinheiro E não vai jogar fora Quando se trata de galo Ele pretende Todo mundo sabe Que é Crovinho Que ele compra galo Vendo brigar na rinha É do agrado dele Não é do agrado do cara Que quer vender pra ele Achando que é bom Mas pergunta se ele gostou Do meu frango na época E eu consegui O mais engraçado É conseguir vender o frango Do mesmo preço Não foi um dinheiro Abissudo pra ele Dentro da qualidade Que eu tava vendendo Só que eu também Tava querendo fazer uma coisa Achando que ele ia divulgar Um dia Engano meu Ele pagou é dele Ele diz o nome De quem ele quer Ele jamais iria divulgar Né Mas eu pensei grande Pensei alto Pedi um preço acessível Pra ele Cabia no bolso Mas ele disse Que tinha 300 frangos Mas eu tenho certeza Que os 300 frangos Não tinham a qualidade do meu O meu já tá O meu não né Porque eu revendi Tu sabia que ele foi brigado Comprovou O cara viu a qualidade E ele tá sendo preparado Esse ano Pra brigar de novo E ele já tem frango O filho dele aí Já em avaliação Ou seja Eu vendo O bicho Que eu tenho de melhor Esse bicho Poderia ter ficado A minha cocheira Foi o melhor cruz Do ano de 2016 Veni em 2017 Entendesse? E eu não Tô expondo Não gosto Não gosto Depois que eu Eu sou um cara Que eu aprendo As coisas uma vez só Parou pra tu aí Já me chamaram Embama Já me chamaram Virgem Lançantária Dois vezes Me diz aí Por que é que não Deu bronca pra mim Cara São cara Limpo São cara Honesto São cara Digno do que eu faço Entendeu? Agora quando tu tem Pessoas que pegam No teu pé Tu sabe que já jogaram Veneno no quintal Matando meus bichos Não faz muito tempo Que mataram A minha cachorra Envenenada Mas é o tipo de pessoas Que é que nem tu Que quer ver o cara Pelas costas Pode ter sido alguém Que chega aqui Conversa comigo Dá tapinha no meu ombro E me chama de amigo Entendesse? Senta e come aqui Comigo Mas Vê uma maneira De prejudicar o cara De alguma forma Não direta Porque direta Aí o cara Vai ter que responder Entendesse? Então se a minha intenção Fosse de prejudicar Eu acho que eu tenho Tenho o teu endereço Eu já teria Denunciado aí Para os órgãos ambientais Com as provas Que eu tenho Eu acho que Um vídeo Onde tu mesmo Se expressa Que brigou Que faz e acontece Isso aí já é uma prova Contra a tua pessoa Que tu rinha galo Agora se tu quiser Provar que eu rinha galo Aí vai ficar mais difícil Entendesse? Eu me entrei Eu resolvi ficar Na legalidade Eu me associei Não precisa de muita associação Só basta uma Para eu ter um comprovante A qual tem a carteirinha Da Anacom E tu sabe Que lá na Anacom O cara não pode forjar o nome Tu viu Quando eu gravei a matéria Qual é o nome que tem lá? O nome Tem o nome No teu documento? As carteirinhas que tu tem As carteirinhas Que tu tem Não tem o teu nome? Pois o meu está lá É de Boizil Na minha carteirinha Da Anacom Gravado Você vai para por aí E eu sou um cara Sem conteúdo Sou um cara Que ajudei muito O doutor Edson Nas minhas divulgações Porque eu sou um cara aí Integro e honesto E as pessoas Honestas me procuravam E eu sempre repassei Para o doutor Edson Que eu nunca tomei Partido disso aí Mas ajudei muito Muita gente se inscreveu Através dos meus vídeos Pessoas que vieram Voltar a criar Pessoas que começaram A criar Pessoas que nunca Pensou que iam criar E de tanto acompanhar O canal O cara realmente A gente é Se tornamos Ídolo de alguém Alguém é sempre Ídolo da gente Mas cada cá Com a sua qualidade Eu vejo canal aí Que não precisa disso Para ganhar inscrito Como eu já tinha inscritos Antes de sair Tu agora está dizendo Que eu estou ganhando inscrito Com tua imagem Interessante Eu trabalho há quantos anos Aurelio Que eu sou youtuber Para mim é um trabalho Isso eu não Levo na brincadeira não Eu limpo o celular hoje Amanhã eu mostro Tu que eu limpo de novo Mas eu respondo a todo mundo Diferente de ficar me engabando Com uma coisa que Eu tenho certeza Que até isso Eu ia fazer contigo Quando tu chegasse aqui Aí tu disse Não é de bem É importante Eu não posso Arquiva Sabe o bichinho Chamar de e-mail Joga no e-mail Que para tu é importante Que é isso que eu faço Só que como eu estou Com o celular Eu não consigo baixar Cara Felizmente Tem umas matérias Bem docinhas aí Mas eu acho que já está Mais do que claro Quem é tu Todo mundo te conhece Não Todo mundo está te conhecendo Tem pessoas aqui Que Vê o quanto está te conhecendo Através dos meus vídeos Deixa eu ver Se É um desses dois De cima ou de baixo Não lembro bem Na ordem que está aqui Só de ver o preço Aqui também Do seu Ou seja É verdade Não vai mesmo não Rapaz Aquele vídeo Que você colocou Explicando O porquê Você estava falando Aquilo dele lá Assim Rapaz Aí depois Eu acompanhei Os vídeos dele No canal dele Rapaz Você No semblante Da pessoa Você vê Que uma pessoa Está com vergonha Está triste Com alguma coisa Aconteceu Aquilo ali Você deixou ele Com o cozinho Na mão Viu moço Rapaz Que complicação Mas eu despertei Através de você Se não Eu já tinha Já Você entendeu Comprado com ele Com certeza Mas também Não vai ser Que eu não posso Comprar Você entendeu Não sei O que pode acontecer Para frente Mas a gente Acompanha vocês E a gente vê Não gostaria Chegar a esse ponto Mas dá Dá para Dá para perceber Que chegou a esse ponto Mais para o propósito Dele Porque dependendo de você Dá para entender Que você é uma pessoa boa Ele também é Mas eu acho Que ele pensa Mais no dinheiro Do que Em ser amigo De alguém Ou Ou ter uma boa amizade Com alguém Você entendeu É complicado Mas Deus abençoa a gente A família da gente Abençoa a família dele A família de nós A gente tem que pensar Dessa forma Está ouvindo aí O que é uma pessoa amigável Que analisa os fatos Um cara inteligente E é como eu sempre deixei claro Eu tenho nada Contra o Aurélio Lacerda Eu não tenho A minha questão com ele É Sobre o comércio No galismo O Robotic Até entrou com uma nota aí Que eu acho Que ele não deveria Mas também não vai ter fundamento É a questão dos ovos Beleza Para depois tu dizer Que te peguei despercebido Que tu sabia Que eu tinha falado contigo Na época do Júnior Que eu não tinha medo De processo E te expliquei por que Só que é o tipo da coisa Uma delas Uma delas Foi um cidadão Daqui mesmo Entendeu Na época Eu namorava uma menina Bem próxima aqui Da minha casa Bem pertinho Da casa dela Para mim É um minuto Não chega um minuto Andando Daqui eu vejo A casa dela Da casa dela Vem a minha Enfim Eu namorava aqui Uma garota E o pai Trabalhava em Natal Ele andia primeiro Voltava Trinta dias depois Então tu imagina A situação Que o cara Me colocou Para resumir Simplesmente Ele achando O que tu está achando Tu já deduziu isso No vídeo Eu vou analisar O vídeo direitinho Depois eu te dou Uma resposta Aí ele achando Que eu era fugitivo Da polícia de Recife Ele falou Que alguns acontecimentos Aqui Que eu também Não tinha nada a ver E ele me envolveu E disse que eu ficasse Na minha Pianinho na minha Quietinho Senão ele ligaria Para a delegacia De Recife E me denunciava Mas ele não sabia Que aqui Puxava a minha ficha E a primeira coisa Que eu fiz A menina veio me dizer Eu mandei ela ir para casa Tomei um banho E fui Me dirigir A delegacia Da minha própria cidade Pois eu não precisaria Ir em Pernambuco Vim aqui Para que o delegado Puxasse a minha ficha Levei meus documentos Me comprovar Que a minha residência É minha Comprei Paguei É minha Estou investindo É propriedade Do Ed Boy Certo Então não tem Por que me esconder Não tem E eu nem sou daqui Nem vim para ficar Eu sou pernambucano Bota na tua cabeça Eu sou pernambucano Mas eu me sinto em casa Aqui eu estou nos braços Da minha querida mãe Nascida e criada Aqui na cidade Aqui eu perdi minha avó Aqui eu perdi meu avô Né E minha família A história do cara Mas aí vai alongar Muita conversa Mas eu vou tentar Aqui se esse vídeo Parar eu vou Gravar um outro Mostrando que eu não tenho Conteúdo que é a questão Dos vídeos Porque talvez se eu sair daqui É o próprio aplicativo Ele pare de gravar Só que eu tenho Muitas outras coisas Eu tenho muitas outras coisas Né Que eu vou trabalhando Muitas mandadas para mim Outras que eu encaminho Para poder Fazer as matérias Né Poder gravar alguma coisa E tal Mas Isso aqui não é nada Em vista do que eu já tenho De tempos atrás Entendeu? Quando eu fui percebendo Quem era tu de fato E qual era a tua intenção O teu interesse Tu lembra da tua gula Para querer receber o dedo Do YouTube Teu desespero Tu mandou tua senha E teu e-mail para mim Quer dizer Que eu fui um cara Bem homem contigo E honesto Coisa que tu disse O que tu não é Entendê-se? Tu não é Eu hoje não confiaria Passar meu e-mail E minha senha para tu E tu muito menos Com medo de eu fazer alguma coisa Mas jamais Eu utilizava para fazer Tu sabe com o que Que eu trabalho aqui? Uma pessoa que botou Uma senha no celular Ela chega aqui Confia o celular na minha mão E vai-se embora Para mim poder Trabalhar com ele Formatar Tem muito celular Que vem com aquele Código do É um código Um código não É um segredo deles aí Que você bota um e-mail E tal Aí por um acaso Você não sabe mais Seu e-mail Você formata E aí meu amigo Aqui eles não trabalham Você tem que baixar a BIOS Eu fazia isso Quando eu tinha computador Não tenho mais Pessoal joga o celular na minha mão Para eu trabalhar Me deixa à vontade Para quando eu terminar Ligar E eu dou em cima do aparelho ali Até entregar pronto Pessoas que botam a senha no celular Para você resetar Me procura Pessoas que não sem Lembra mais o seu e-mail Me procura para me recuperar E lá tem tanta coisa Interessante assim Do tipo Pessoal da pessoa E muitas vezes Depende da situação Eu prefiro que a pessoa Fique do meu lado Eu recupero e já entrego E a pessoa dou Para digitar a nova senha Entendeu? Isso aí de Aurélio Faz de uma pessoa confiável Eu hoje sou cirmado O meu notebook de mantelor Eu mandei para o cara ajeitar O cara mora na rua da minha casa Vê como eu sou otário Eu removi o meu HD Entendeu? O meu HD eu removi Porque quando um negócio desse Vai para um conceito Só Deus sabe O que esses caras fazem É assim que muitas informações Pessoal de pessoas Vazam Fica aí a dica para vocês Beleza? Agora eu vou tentar aqui galera Se por um acaso O aplicativo parar Porque eu vou Homenizar para ir no YouTube Dá uma analisada lá Se eu tenho conteúdo E mostrar desde quando Que eu venho trabalhando E mostrando O meu conteúdo Então lá para cá Eu cresci muito A base de investimento Coisa que o próprio Aurélio não faz Aí fica aí Querem jogar os inscritos dele E os meus Contra a minha pessoa E eu não tenho medo não Vai da cabeça de cada inscrito Tem alguns doentes Que é do canal dele Que vai Fazer exatamente O que ele está pedindo aí Mas sabe por que? É porque 90% Do 90 não 97% A 99% Dos comentários Que surgem no meu vídeo É contra ele E eu queria que o Aurélio Que o cara chega Que o cara chega a conclusão Que é fake Criado Para te defender Só Deus sabe Se não é por tu Por parente teu Né? E tem outras coisas Envolvidas aí Que a galera não sabe A teu respeito Né? Aí não É um direito Deu privacidade A tua privacidade acabou Quando tu mostra a cara No YouTube aí Atrás de fama E hoje tu és famoso Aí nos vídeos Tudo que não quer ser Mas tu pretende Dar 5 minutinhos de fama Para o Robotic Que der fama no cara Aí como é que tu não tem fama E quer dar fama ao cara? Entendê-se? Mas conta para a galera aí Se tu Se tu frequenta Por acaso aí Casa de Ubanda Tu já contou para a galera? Não? Porque a coisa é tua pessoal, né? Casa de Ubanda De Xangô Macumba Tu tem um primo Que é forte nisso Aí eu não tenho medo De Macumba não, Aurélio Isso Chapatou aí um recado Que eu não tenho medo De Macumba não Eu acho que eu sou ungido Com o sangue de Deus Já te contei a história Tu ficava falando de mim Pelas costas Está mais do que provado Isso Eu tenho tudo guardado Aquele vídeo é um Eu tenho outros Só que é o tipo da coisa Deus quando me deu A segunda oportunidade De vida Porque o cara que chega Na restauração Com o coração parado E agora está batendo aqui Ele tem que pensar duas vezes Antes de querer fazer Coisas do tipo Que tu vem fazendo Eu não tenho maldade Com ninguém mais Eu tinha O cara me fizesse uma coisa Eu era um cara rancoroso Eu era um cara vingativo Tanto quanto Se o cara fez isso comigo Eu já falei Onde é que ele está E na minha época O que tu está fazendo comigo Eu já tinha tomado as providências Só que hoje É como eu estou te dizendo É na base Da lei Se a justiça achar Que eu estou errado Que eu Responda Os meus atos Seja penalizado Pelo meus atos Minha situação Que eu estiver No momento E se tu estiver errado Quem é que vai Responder Entendê-se? Mas tu quer Tu quer fechar comigo Para a gente não fora Esclarecer os fatos Aí tu leva as tuas provas E leva as minhas Tu não tem cunhão Também para isso Entendê-se? Tu não tem cunhão Porque tu mesmo Montou prova contra tu Aurélio Tu sabe que eu já briguei galo Tu mesmo sabe Tu nunca mostrou nada Mas eu achei que ia mostrar para tu Hoje não brigo mais Mas se eu provar Que eu já briguei É prova contra mim também Então Se eu estou na legalidade Há pouco mais de dois anos Eu tenho que me manter limpo Entendê-se? Para poder fazer o trabalho Que eu estou fazendo Eu tenho que me manter limpo Se eu quiser ser uma pessoa Para estar brigando um galo Eu seria um cara oculto Se o cara que Sai da sua casa Para brigar um galo Ele já recebe denúncia E Via tudo do Ibama E policiar na porta Por eu Por um ato Criminoso Imagina quem é YouTube Imagina tu Com essa tua Tua sede De querer me dar um troco Sem ter com o que Isso aí é que não tem o conteúdo Isso aí É que é não ter o conteúdo Porque até a foto Do cara subindo Num posto ali Que eu coloquei É justamente para eu saber Quanto tempo eu tenho De internet nova Porque da velhinha ali É cinco anos Meu amigo Entendeu-se? Que eu assinei ali Um Como é que eu vou falar para tu? Assinei um compromisso Um contrato Não foi de cinco anos Foi por estar instalando E agora Eu fechei contrato Com a melhor Que tem aqui na cidade Na região De fibra ótica Tem uma outra também Era dez reais mais barato Eu resolvi pagar mais caro Olha aí Poxa Eu acho que Se o cara parar para pensar Eu não tenho amor a dinheiro não Olha eu ganhei dinheiro Não foi dinheiro para enricar Mas eu ganhei um trocado bom Se eu reformei a minha casa Coisa que eu não queria fazer Com salário mínimo E a correria que eu fazia Pois eu tenho muito bicho Para tratar Mas eu não ligo muito para casa Eu não sou o cara Que eu tenho móveis Chique Bonito na residência Para agradar quem chega Minha preocupação É alimentar meus bichos Todos os dias Manter eles saudáveis Entendê-se Agora eu vou tentar aqui Se eu não conseguir Galera Eu faço um outro vídeo Que vai ser postado Após esse aqui Beleza Vamos lá Parece que continua Mas eu acho que vai dar Uma bloqueada Por conta dessa Danada desses anúncios aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Pois é Deixa eu ver Se ainda está gravando Tem isso também Oh maravilha Está gravando Pois é Eu não tenho conteúdo Beleza Vamos lá Mais uma vez Debater um assunto Que está aí Polemicamente Sendo gerado Quando o Aurélio Diz que eu não tenho Conteúdo Esse aqui é o meu Segundo canal Chamado Edboy Galista Beleza Já fica aí a dica Quem quiser se inscrever E acompanhar meu trabalho Passa lá e se inscreve aí E o canal aí Oficial né O canal da polêmica Porque aí Onde eu atinge O público maior Se eu preciso passar Informação É nele que eu vou passar Não tem outro Aí eu puxo aqui Na barra de pesquisa Já está aqui ó O Edboy Zil A qual é o meu canal Oficial Eu falo dessa imagem aí A segunda imagem De cima para baixo Eu falo exatamente Disso aí Né Do Rapaz lá no poste Não comprometi ele Está de costas E até gente fina Para caramba Porque isso aí Vai me dar uma precisão Está ali ó 11 horas Beleza Faz apenas 11 horas Que eu postei Então isso aí vai me dar Querem saber Quanto tempo eu tenho na internet Chega aqui Está tudo no papo Então deixa eu Puxar aqui o canal Deixa eu vir aqui Nos vídeos E olha que eu tenho dois canais Então o que eu tenho No canal Não tenho no outro Enquanto o Aurélio Quando eu perder o vídeo Botou alguns vídeos Já repetidos aí no canal Porque não tinha Conteúdo Se fazer o que eu fiz aí Essa semana passada Essa semana passada Para cá Essa semana agora né Não for ter conteúdo Coisa que nunca viram Tu fazer Uma arte dessa aí Eu não sei o que é conteúdo E sobre o Caipira Aurélio Eu moro no interior Isso é tão vendável aqui Que tu nem imagina Tu bem gostaria E ter uma criação dessa aí E ter quem te comprasse Porque aqui Graças a Deus Se eu tirar uma ninhada hoje De Caipira Eu tanto vendo pintinho Quanto vendo frangote Qualquer idade que eu quiser vender Eu vendo Porque o quintal Não dá para Acupular os dois Manter os dois Acondicionar os animais Confortávelmente Porque Caipira É bicho que é criado E na cidade aí Com certeza vai brigar Com os combatentes Então fazer uma obra de arte Dessa aí que eu fiz Essa aí é uma delas Tá aí Passa a passo Se faz assim Agora tu mostra tua cocheira Da tua forma Enrolando o teu público Bicho é complicado Deixa eu ver Se eu tenho conteúdo Tirando aí as matérias Gravadas aí Sobre o cidadão de bem O cara lisa Vamos ver Se aqui o Edboy Tem conteúdo Eu garanto Tem mais de 850 vídeos Eu vou tirar 50 Que não chega isso tudo Das polêmicas Que já foi postadas Ou algo que eu postei Para ajudar alguém Deixa eu ver Se tem conteúdo O Edboy O Edboy Não tem conteúdo Segundo o Aurelio Então se eu não tenho conteúdo O que é que faz Tanto vídeo Gravado na minha cocheira Que nem na cocheira Ninguém não Olha Que maravilha Um fado de Um fado de ração Um F1 Um F3 Eu acho que Um milho Dois xerém Sabe quanto Aurelio Sai aqui na minha cidade Sabe não né A gente não sabe Quanto é que tu gasta Deve ser De grão em grão De milhos Já que tem bastante pasto Para ter os animais Pastar aí Olha cara Que ave linda Aí não é só bonito Não viu Aurelio Tu sabe disso Que eu já mandei algo Para tu Esse aqui ó Filho do Pernambranca Nem se fala E são animais De recurso Viu galera Não é bobagem Que vocês andam procurando Hoje aí É barrigueiro Queria que fosse Nas costas E as esporas Fica onde? Tá aí ó Em outro tempo Já nove meses atrás Outro lotezinho De ração Do Aurelio A gente não